Fala Crazy Runners, vocês já sabem que na segunda-feira, meio-dia, a gente faz aquele giro de notícias do mundo da corrida, algumas bem importantes, outras apenas curiosas, mas você sabe que aqui a gente tem o canal mais legal de corrida, não vou dizer que é o melhor, não, porque é muita pretensão, mas é legal pra caramba, e vamos ver o que rolou essa semana. Eu sou o Demetri Carvalho e você está no dia de corrida. A gente começa falando do leão de Uganda, Joshua Sheptegei, ele que é o atual recordista mundial dos 5 mil e 10 mil, e pra você ter uma ideia do quão é difícil você ser recordista em duas distâncias diferentes, apenas 10 atletas no mundo tem essa proeza. Pois é, Joshua Sheptegei, que bateu ambos os recordes em Valência na Espanha, anuncia sua estreia na Espanha na Maratona de Valência 3 de dezembro. E ó, a Maratona de Valência foi a estreia do Kipum, que está aí na cola do Kipchoge no momento, e as três últimas maratonas foram abaixo de 2 horas e 4. O que vocês imaginam que Joshua Sheptegei vai fazer em Valência? Mas nem tudo são flores no mundo da corrida, e o queniano Tito Zequiro, de 31 anos, agora pode pegar uma suspensão de 10 anos. Ele que tem sensacionais 2 horas, 2 minutos e 57 segundos em maratona, foi pego novamente, ou teve problemas com exame antidoping. A primeira vez que ele caiu, ele conseguiu ali mostrar que ele estava fazendo um tratamento que continha uma determinada fórmula, mas agora de novo reincidente, abriram a investigação do caso anterior e está ficando feia a parada, e pode pegar 10 anos de suspensão. E aí com 31 anos, será que ele se aposenta? Queria saber o que você acha disso daí. E a atleta americana Shelby Hooligan, que continua atravessando o período de suspensão por doping, que na época, no final de 2020, alegou que haveria sido um burrito mexicano que ela comeu, que tinha carne de porco, que tinha nandrolona, não foi aceito o seu recurso, e ela está aí, continua mantendo esse período dos 4 anos. E aí ela resolveu correr a Beer Mile. Para você que não conhece, 1.6 km, que é a milha numa pista de atletismo, 4 voltas na pista, em cada uma dessas voltas você tem que beber uma garrafinha de cerveja por volta de 340 ml e ter ouro alcoólico 5. Você bebe, dá uma volta, bebe, dá uma volta, você dá 4 voltas. Mas, embora seja uma brincadeira, o pessoal falou que não sabia exatamente o que fazer, porque ela está sofrendo uma suspensão, então ela não podia correr na equipe americana, porque tem a competição por países também, mas que ela poderia competir pelo menos para brincar. Não deu outra, ela bateu o recorde mundial, ela é a primeira mulher a correr uma milha cervejeira, digamos assim, abaixo dos 6 minutos. Ela fez 5,43 e 81 e o pessoal falou que vai estudar para saber nesses casos se pode conter esses atletas ou não. De toda forma, o recorde mundial feminino foi quebrado. Elisabeth Lesserter de Austin, no Texas, fez 6 minutos e 3 segundos. E o corredor austríaco Rainer Prädel, de 33 anos, fez a proeza de correr a 25 graus negativo dentro de um frigorífico em 782 voltas, um percurso de 54 metros, uma maratona. Ele fez isso em 3 horas e 47 e falou que não conseguiu se tratar muito não de tão gelado que era lá, mas vamos combinar que esse cara aí é meio maluco, né? Ele fez 70 quilômetros em volta da mesa da casa dele no período da pandemia, quando ninguém saía de casa. E se tem um lugar que a galera gosta de fazer protesto é durante jogos, eventos esportivos por causa da visibilidade. Tínhamos a Diamond League. Dá uma sacada aí, depois a gente fala. O que é isso? O que é isso? Pois é, uma prova tão curta quanto os 400 metros com barreira que dura um pouco mais de 40 segundos, teve manifestação. Caster Warholme, que venceu a prova e nem foi atrapalhado porque vinha na raia de fora, reclamou pra caramba. E o Brasil lembra muito bem dessa história, né? Não tá inscrito ainda no canal, meu amigo? Pô, tá vacilando, né? Se inscreve aí no canal porque a gente sempre traz informação do mundo da corrida e curiosidades como essa. E ó, esse final de semana a gente vai correr em Barueri, hein? Lá no final do vídeo você vai ver os detalhes pra correr com a gente. Aliás, por falar nisso, a gente correu esse final de semana no dia 9 de julho, na 9 de julho. Mas lá na Argentina teve 9k até lá em Independência. Belém Caceta, que é uma corredora argentina que já foi pra duas Olimpíadas, foi lá e venceu a prova. E parece que não tem nada de mais, né? A questão, meus amigos, é que ela estava grávida e teve um bebê apenas sete semanas. Muito legal isso daí e agora ela disse que vai treinar pra ir pra Paris 2024. Agora eu te convido pra ver essa foto que a gente tem em Emmett, que correu uma trilha de 25km. Embora ele tenha sido o último colocado, ele conseguiu terminar a prova e ficou muito feliz. Olha de novo, porque você deve ter visto, na verdade, Jake Hisham, que é o seu pai de 38 anos. Emmett tá ali atrás com 6 anos e completou essa trilha. Essa notícia coloca algumas pessoas com as orelhas de pé achando que eles passaram dos pontos e aí eu não vou questionar, você vai me dizer aí o que você achou ou não. Mas o garoto já é acostumado a correr 5km. O pai dele diz que ele é muito elétrico, que é difícil segurar o menino em casa. E que ele falou que ia pra essa prova e o garoto demonstrou vontade de ir. Deu uma olhada no regulamento da prova e era bem longa a janela pra terminar a prova. Ele fez as contas ali, dá pra ir devagar, andando pra caramba e terminar. Entrou em contato com a direção da prova. A direção da prova permitiu. Perguntado se Emmett quis parar em algum momento, o pai dele disse que de forma alguma. Mas quando ele viu a quantidade de comida e guloseimas que tinha nos pontos de apoio na prova, ele sempre queria chegar no próximo. O pai também disse que levou todo o suplemento que haveriam de usar os dois na prova e o garoto só correu. Ele falou que não foi necessário carregar o seu filho em nenhum momento, embora eles tenham parado bastante. Completaram em 6 horas e 23. E no outro dia o moleque já pediu pra dar uma volta com o pai dele. Qual que é a próxima da dupla? Death Race. 124 quilômetros. Mas calma, vai só o papai e o filho tá dentro da prova numa competição com 6 quilômetros. A gente tá chegando na nossa última notícia e por incrível que pareça, quem vai determinar quando vai parar o recorde são os cachorros. E não tô enganando você não. Mas se liga aí que dia 13, dia mundial do rock, a gente vai falar com o tetão, o Metal Runners, que é o mesmo cara do quilômetro 41 da Maratona de São Silvestre. Se você não entendeu nada, é porque você não entendeu nada. Assiste a live com a gente dia 13 às 19 horas, que a gente vai falar dos roqueiros que correm. E é óbvio, meu amigo, falando com ele, vai ter cerveja no meio. Aaron Robinson resolveu fazer uma maratona por dia até ultrapassar os 84 dias consecutivos com seus dois cachorros. Por que 84 dias? Porque era o antigo recorde mundial de um indiano. Ele passou ali dos 84, passou dos 100, tudo foi indo, e os cachorros estavam super felizes, entraram nessa onda de correr, embora ele tenha que levantar 3 horas da manhã para fazer essa maratona que leva em volta de 5 horas antes do trabalho, ele estava indo e os cachorros se adaptaram perfeitamente a isso. Tanto que no dia da maratona de número 171, ele parou depois de um tempo e falou Cara, eu não preciso mais fazer isso, o recorde já foi quebrado, eu estou um pouco cansado. Quem disse que os cachorros deixaram, meus amigos? Os cachorros ficaram ali latindo, chamando ele e tal, e ele teve que completar nesse dia. No outro dia, ele não estava muito afim de levantar não, mas os cachorros já estavam prontos para correr, e ele foi. Agora, ele fez 200 dias consecutivos, e ele falou que enquanto os cachorros quiserem correr, ele vai correr. É dia 200, 200 marathons em 200 dias, e nós vamos celebrar por ir naquela slide, onde os cachorros são, não eu. Então, nós acabamos o maratona de 200, aqui são alguns eclipses da jornada até agora. Ele deixou bem claro que também não teve nenhuma lesão, então isso faz com que ele continue querendo correr. Caso haja uma lesão, talvez ele pare, se não, meus amigos, quem vai determinar são os cachorros. Pois é, né? E que tal correr com a gente esse final de semana lá em Barueri? A gente que sempre está arriscando o São Paulo aqui por locais diferentes, algumas pessoas têm pedido, cobrado que a gente faça em outros locais, e vai ser sempre mais difícil fazer em outras cidades, tem todo um problema aí de logística, mas quando der a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer nesse final de semana em Barueri, os nossos primeiros 10K fora da cidade de São Paulo. Se você estiver ali na região, mozásco, Jundiaí, sei lá, cola com a gente, e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida ou treino. Hasta la vista, baby! Tchau, 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 tchau!